Oi gente, hoje é aniversário do meu maior ídolo, então fica aí pra vocês saberem quem é, porque eu amo muito esse ídolo. Oi gente, eu tava com muita saudade de vocês, e eu tava sumida desse jeito, porque eu tava de mudança, como vocês podem ver até o cenário mudou, mas tá muito... Legal, né gente, o cenário. Gente, eu tô sumida por causa da mudança mesmo, né gente, então, normal. Quem nunca mudou, né, na vida? Tava sem tempo de gravar. É, tava com... não tava com tempo de gravar, então, só hoje que deu pra gravar, que deve estar dando. Gente, hoje é aniversário do meu maior ídolo, do Maurício de Souza, sim, feliz aniversário, Maurício! Um beijão! Gente, hoje eu vou mostrar aqui um pouquinho das coisas que eu tenho aqui, então, bora lá pro vídeo, né? Gente, primeiro tem essa do Chico Bento, que tem muitas histórias. Olha, gente, o bom das revistinhas é que vem... não vem só uma história, vem várias histórias. Isso é muito legal. Tem a do Chico Bento, tem essa revistinha do Cascão também, gente, olha que legal. Quanta página, é muito legal, porque tem até atividade, gente, nas revistinhas. Olha isso, mais uma do Cascão, muito legal. Olha aqui, gente, tem atividade, vem mostrando do Crianças que tem, as coisas do Maurício. Muito legal. Olha aqui, tem até da Atina, gente. Olha isso, muita coisa legal. Tem até mais uma do Chico Bento. Quanta revistinha legal, hein, gente? Olha, Parque da Mônica também. Também tem muita coisa legal. Tudo tem coisa legal, né, gente? Tem essa de super heróis, gente, que é muito grossa e muito legal, porque tem muito, mas muito, muito historinha pra gente ler. Tem essa da Mônica também, gente, que é a mais normalzinha, que é a da Mônica, gente. Eu tenho minha que vem de várias histórias com vários personagens. Olha isso, gente, tem Mônica historinha. Muita coisa legal. Tem essa, uma naque da Mônica, gente, olha isso. Muita coisa. Também é grossinha. É mais grossa do que as normais. Tem essa daqui, foi a minha primeira revistinha, gente. Mas até hoje eu tenho. Eu tinha quatro anos, né, produção, quando você me deu essa daqui? Acho que sim. Três, quatro anos. Olha isso, gente. Olha que legal. A história que eu mais gostei desse foi... Um Dudu incomoda muito... Um elefante incomoda muita gente. Um Dudu incomoda muito mais. Eu gosto dessa historinha. É muito legal. Engraçado. Gente, tem essa da Turma da Mônica Jovem. Olha isso. E essa também é grossa, gente, mas da Turma da Mônica Jovem é normal, porque é grossa mesmo. Não, né, gente? Muito legal. E tá quase terminando, gente. Tem esse livro também do Maurício. Ele é um livro do Horácio, gente. Esse é meu. Eu tô lendo já ele. Olha aqui, eu tô quase terminando. Aqui, eu não marca o texto. Eu tô aqui, ó. Provas da Convivência. Eu vou começar a ler Provas da Convivência. O que é muito legal. E ele é grosso. Bem grosso. Ah, já tem vídeo no canal mostrando esse livro. Só que foi quando a gente abriu os recebidos. Foi esse mais outro, gente. Depois eu mostro. Esse... O Cine Gibi mostra o DVD também. Ah, mas eu vou deixar por último pra ficar mais legal. Gente, tem esse daqui, que é da minha mãe. Eu ainda não li, mas a minha mãe já leu. E ele parece muito legal, porque é a biografia. E não tem nenhum Cine Gibi, gente. É um livro especial do Maurício. Muito legal, porque é a biografia. Sobre a vida dele. É. A biografia. Tem fotos. Ai, gente. Biografia, pra quem não sabe, é mostrando a história de uma pessoa famosa dentro de um livro. A história de uma pessoa famosa dentro de um livro. Tá bom? Esse livro é muito legal, gente. Porque é da minha mãe. Eu ainda não li, mas eu quero muito ler. É muito legal a história dele. É. Gente, e tem esses dois DVDs da Turma da Mônica também. Olha. Turma da Mônica em Cine Gibi 3. Turma da Mônica em Cine Gibi 5. Luiz Camerazão, que é muito legal. Um dos meus DVDs favoritos da Turma da Mônica. Que eu já assisti quase todos. Só falta um, né, mãe? Que eu ainda não assisti. O Cine Gibi 1 é um único que eu não assisti. Os outros todos eu já assisti. Esse eles participam do cinema, que é muito legal também. E esse que eles tentam enfrentar o Capitão Feio. Eu sou feio, eu sou feio, eu sou mau. E ele é sujo também. Ele mostra toda a cidade jogando lixo com seus poderes. Gente, isso é tudo que eu tenho aqui em casa da Turma da Mônica. Do Maurício. É, do Maurício.